boa noite fiel chegamos é bom antes já se inscreva no canal deixe seu comentário e seu like que é muito importante sua opinião quem deve ser o próximo treinador do Corinthians para você Jorge Jesus Renato Gaúcho Gattuso Paulo Fonseca o Espírito Santo que se usa o Emmanuel Espírito Santo acho que é isso né e aí quem quem vocês trariam para ser o treinador do Corinthians Luxemburgo Dorival Júnior quem alguns homens já são descartados tá mas deixa aqui no comentário quem você traria para ser o treinador do Corinthians agora lembrando que precisamos de um treinador de lastro né um cara com currículo um cara que chega aqui os jogadores respeitem e que arrume esse time rapidamente então com quem você traria essa é a pergunta que eu te faço hoje tá ok alguns nomes por mais que sejam sugeridos já estão descartados por motivos óbvios né mas nós vamos falar sobre isso agora mas quanto isso vou pedir para rodar a vinheta e você vai se inscrevendo no canal deixando seu like seu comentário tá certo é e aí vai no sininho de notificações clique aí para que você possa receber sempre as notificações do nosso do nosso canal e clique lá em todos também tá ok lembrando que hoje às 10 e 45 da noite tem live em live live claro vamos estar falando de Corinthians vai rodar a vinheta enquanto roda a vinheta você se inscreve no canal fechou a vinheta e se inscreve no canal fechou a vinheta e se inscreve no canal fechou É isso aí, galera. Então, também nos siga no Instagram, hein? Marcão da Fiel, o Underline Oficial. Bom, vamos lá. Alguns nomes, agora já são nomes que vão fazer parte de uma lista que já estão rejeitados. São pessoas que não irão trabalhar no Corinthians. Mano Menezes é o primeiro. Tem um X lá, bateu o nome dele lá, vai voltar. Até 31 de dezembro de 23 é praticamente impossível o Mano Menezes trabalhar no Corinthians. Porque ele é uma pessoa não grata, não se dá bem com o Roberto de Andrade. Então, está arriscado no mapa. Renato Gaúcho. Depois de todo aquele auê que ele fez, apesar de ter muita gente no Parque São Jorge que gosta do Renato, é muito, 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 mas muito. Põe mais alguns muitos aí. Difícil ser procurado novamente pelo Corinthians nesse momento. Então, são nomes que já vão sendo descartados, ok? Corinthians quer Jorge Jesus, o empecilho financeiro. O técnico pediu 4 milhões de euros por temporada, pediu 6 para o Atlético. E aceitaria negociar com o Corinthians. Entendo eu que com 3 milhões por temporada dá para tentar trazer um homem. É caro ele, a comissão? Depende. 1.600.000 por mês, você acha caro? Não é dinheiro para se jogar fora, concorda? É muito dinheiro. Mas, né, temos essa questão da qualidade do trabalho. Um treinador de ponta hoje não vem por menos de 1 milhão de reais. Então, seria, o Jorge Jesus é o sonho de consumo, o desejo da direção do Timão. Porém, tem essa questão financeira. Outros nomes começam a surgir, tá? A priori, Corinthians está monitorando o mercado. Outros nomes também estrangeiros, tá? Citaram o Gatuzo, o Nuno Espírito Santo, né? Que é um português. Falaram também do Paulo Fonseca. Entre alguns nomes. Então, é o seguinte, Fiel. À noite eu vou estar trazendo para vocês mais alguns nomes que surgiram numa lista que supostamente está na mesa do presidente do Corinthians. O Corinthians teve várias reuniões hoje. O departamento de futebol ficou conversando muito. O Roberto de Andrade tentou, a todo custo, demover, né? Tirar a ideia do Duírio de dispensar o Silvinho ontem, mas o presidente estava decidido. Viu que não tinha mais condições. Pelo Roberto de Andrade, o Silvinho estaria hoje no comando do clube. Mas, finalmente, o Duírio tomou a frente da situação, ele como presidente. E viu que não tinha mais condições, né? E os nomes começam a surgir, tá ok? Dois nomes já estão riscados. Por mais que as pessoas citem como possibilidades. O Mano Menezes e o Renato Gaúcho já estão riscados. E o Carilho, até por ter contrato com o Santos, também não tem uma boa vivência com essa gestão. Dificilmente seria procurado pelo Corinthians. Então, galera, é o seguinte. O Corinthians está à procura de um treinador. Pelo que me falaram, o Corinthians quer um treinador de ponta. De ponta. Mas, para isso, vai ter que buscar um auxílio financeiro. Vai ter que buscar um parceiro. Alguém que ajude o Corinthians nessa empreitada de se trazer um grande nome da primeira prateleira para treinar o Corinthians. Tem mais nomes surgindo. Eu trago à noite. Na live das 10h45. Os primeiros nomes que foram sugeridos ao Duírio foram esses. Dois já foram riscados. Motivos óbvios. E o restante está sendo analisado. Muita água vai passar abaixo dessa ponte. O Corinthians precisa agir rápido. Mas eu não acredito que antes de domingo ou segunda-feira o Timão já tenha definido o seu novo treinador. Tá ok? Então, essa é a informação do vídeo. Voltamos às 10h45 com uma live. E quem sabe, né? Com mais informações frescas. Prontas para você saber do nosso Coringão. Mas eu queria saber muito, muito mesmo a sua opinião. Você, corintiano. Quem, se você tivesse hoje o poder de decisão do Coringão, quem você traria para ser o novo treinador do Esporte Clube Corinthians Paulista? Deixa aqui nos comentários. É muito importante. Tá ok? Eu, a minha opinião, Jorge Jesus, primeira prateleira. Se não houver condição financeira, aí nós temos que analisar o mercado com calma. Só que tem que trazer um treinador, ao meu ver, com lastro, com experiência, com currículo. Um cara que chega aqui trabalhando muito para recuperar o tempo perdido. O time é bom. O time é bom. O elenco precisa de alguns reforços ainda. Mas o time é bom. Mas precisa-se de alguém que tenha pulso. Legal? Então é isso aí, Fiel. Essa é a informação da tarde. Voltamos às 10h45. Live para falar muito de Corinthians. Tamo junto. E vai, Corinthians. Valeu, Piau.